Pessoal, agora a gente vai falar da linha sustentadora, a teoria da linha sustentadora. A teoria da linha sustentadora foi a primeira teoria que surgiu para explicar como realmente funciona uma asa e como é gerada a sustentação nessa asa e quais são as consequências da forma implanta no efeito aerodinâmico da asa. Então essa teoria surgiu por Prant e é a primeira vez que a gente vai tratar da aerodinâmica 3D nesse curso. A gente estava falando de aerodinâmica 2D dos perfis e agora a gente vai passar dos perfis para a parte tridimensional que é a asa. Então a sustentação em cada seção da asa varia ao longo da envergadura e é nula na ponta. Então esse é o princípio básico. Então o Prant observou isso, ele viu que isso acontecia a partir de experimentos em túneis de vento e o que acontece em uma asa, a gente vê uma asa que trapezoidal com enflechamento, é que olhando ela de frente, a gente vai ter a representação da força de sustentação ao longo da envergadura. Essa força de sustentação, ela é maior na raiz da asa e ela vem caindo até chegar na ponta de asa, onde a asa acaba, ela vai ser nula. Então essa variação era o fenômeno que o Prant viu nos túneis de vento e estava tentando criar um modelo matemático para conseguir calcular o desempenho de diversas formas em plantas de asa e assim revolucionar a indústria aeronáutica em termos de projeto de asa. Então uma vez que você pode calcular o efeito daquele projeto, você não precisa mais de ensaio em túnel de vento para saber os princípios básicos que vão acontecer com aquela forma em planta. Bom, vai ser essa a diferença entre o perfil e a asa finita. E a sustentação em cada sessão, a gente vai chamar ela de carregamento. Então quando a gente estiver falando aqui, a gente vai falar à frente de distribuição elíptica e etc., a gente sempre está falando de distribuição de carregamento. O carregamento, ele não é o coeficiente de sustentação local. O carregamento é o coeficiente de sustentação local vezes a corda local. Isso vai te dar uma sustentação local, não um coeficiente local. Então a gente vai chamar isso de carregamento e quando a gente fala em termos de arrasto induzido, o que vai ser importante não é o CL local, é o carregamento local. Então você pode, por exemplo, ter um CL baixo e uma grande corda e você vai ter um carregamento alto, apesar do seu coeficiente de sustentação estar baixo. Então o que interessa é a força de sustentação ao longo da envergadura, quando a gente vai falar de arrasto induzido. Falando nisso, o que acontece na asa é que ocorre uma aceleração do escoamento no extradorso, uma redução da velocidade do escoamento no intradorso, quando essa asa está gerando sustentação, e isso vai gerar uma baixa pressão no extradorso da asa. E essa baixa pressão, comparada com a alta pressão embaixo, devido à desaceleração do escoamento aqui, vai gerar o que a gente vai chamar de vórtice de ponta de asa. Então a gente vê essa aeronave agrícola aqui passando nessa nuvem de fumaça e essa nuvem a gente pode ver o vórtice de ponta de asa girando. Então esse vórtice realmente existe, não é um vórtice teórico, é um vórtice físico, ele acontece na natureza, ele inclusive leva à separação de aeronaves em voo em aeroportos. Então muitas vezes você tem que esperar pelo menos um minuto entre a decolagem de uma aeronave e a outra para a outra aeronave não ser afetada por esse tipo de vórtice. E também por um efeito que a gente vai chamar de downwash, que é quando essa asa gera sustentação ela deflete o ar para baixo, então seria uma maneira bem simples de interpretar a sustentação, seria o ar para baixo, o avião para cima, simples assim, eu diria que não está errado, só está incompleto, mas é uma maneira de interpretar. E a gente consegue ver o vórtice de ponta de asa e isso gera uma turbulência muito grande e outras aeronaves podem pegar. Recentemente um A380 causou um upset, uma queda, quase queda, uma perda de altitude muito grande de uma aeronave executiva que passou mil pés, 300 metros abaixo dele. Essa aeronave pegou esses vórtices de um A380 e esses vórtices vão ter relação com a força de sustentação, então eram vórtices mais intensos possíveis, porque era uma aeronave muito pesada, um A380, e essa aeronave executiva passou nesse vórtice, 300 metros abaixo, e ela quase caiu, vocês acham a notícia sobre isso. A gente vê aqui um outro avião passando ali na nuvem e sendo os vórtices contrarotativos que são formados aqui nas pontas de asa também sendo formados, é uma fotografia bem interessante. E tudo isso acontece por causa da diferença de pressão. Então, alta pressão embaixo, a gente vai chamar de alta pressão, baixa pressão em cima, o ar vai tender a fazer essa curvatura aqui. Então, ele tende a se curvar pela ponta de asa, e quando essa curvatura é somada com a velocidade de deslocamento do avião, isso acaba originando um vórtice muito bem representado aqui nesse desenho tridimensional aqui. Então, surge essa velocidade para cá, que soma com a velocidade de deslocamento, isso origina dois vórtices contrarotativos, e esses vórtices vão ser o principal efeito de estudo aqui da linha sustentadora e do princípio físico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho